Vamo xilabra com alegria o aniversário do milharino, filho do milharino e da Maria! Vamo xilabra com alegria! E a santa santa! Suma-a! 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 Parabéns para o Larinho, para ele eu vou cantar Se ainda nos abram as voltas que a festa vai começar Hoje é dia de festa e por isso eu vou cantar Parabéns para o Larinho com alegria Parabéns para o Larinho com alegria Parabéns para o Larinho, para ele eu vou cantar Parabéns para o Larinho com alegria Eu vou pedir a feria que vai levar a feria Eu vou cantar parabéns para o Larinho com alegria Parabéns para o Larinho com gosto e com carinho Se ainda nos abram as voltas que a festa vai começar Parabéns para o Larinho com alegria O Larinho com alegria Para baixo para o ladinho, com muita alegria Para ele não vou cantar, ai hoje é o seu dia, seu dia de aniversário Vamos celebrar, ele é o bebe de carne, o bebe de um pai, o bebe de uma mãe Para baixo para o ladinho, eu vou cantar com muito carinho Para baixo para o ladinho, eu vou cantar, ai hoje é o meu pai, o bebe de uma mãe Para baixo para o ladinho, eu vou cantar, ai hoje é o meu pai, o bebe de uma mãe Para baixo para o ladinho, eu vou cantar, ai hoje é o meu pai, o bebe de uma mãe Para baixo para o ladinho, eu vou cantar, ai hoje é o meu pai, o bebe de uma mãe